Bom pessoal, os pés de lixia aqui do Nena já são adultos e produtores e enxertados, tá? Todos os pés deles são enxertados, né Nena? Na verdade aqui também tem a doença da lixia, só que ela dá em menor quantidade, como vocês podem ver, devido ao clima, tá? Aqui por conta disso a gente não trata com nenhum produto, então ele se mantém assim mesmo, só na adubação e na irrigação. A lixia, quando a gente está fazendo a colheita da fruta, que é o ideal para fazer a poda dela, não é Nena? Isso é, na hora da colheita que já faz a poda. Tá, que aí o ano que vem ela já fica já pronta para outra carga, apesar da lixia sempre produzir um ano sim e o outro ano não. Esse é o normal de um pé produtor também, não é? Então a pessoa às vezes fala, ah meu pé esse ano não produziu, é o normal da lixia. Geralmente ela produz um ano bem, o outro ano pouco ou nada. Então pode ficar tranquilo quanto a isso, que isso ocorre e é normal, super normal do pé de lixia. E quanto a essa doença dela, que dá, ou as pessoas estão tratando com produtos naturais ou até mesmo com poda. Aqui a gente não pode estar indicando nenhum tipo de tratamento, porque os nossos pés, graças a Deus, devido ao clima, ainda não foi afetado. Tá certo? Bom pessoal, agora nós vamos andar um pouquinho na plantação de achachairu do Nena. E o Nena vai falar um pouquinho mais do achachairu, como ele cuida, tá? Vai Nena, como você cuida do seu achachairu? O achachairu é a mesma coisa da lixia, né? A adubação, a gente coliar. É o mesmo, faz com os outros, faz com ele, é a mesma coisa. O mesmo princípio. E o achachairu carrega bastante aqui, né? Carrega aqui, é bom com esse clima aqui, ele tá bom. É. Carrega todo ano, ele dá. O achachairu aqui, ele produz duas vezes ao ano. Começa agora em dezembro e vai até março, né Nena? Isso, é. E tem a safrinha em junho. Também são pés que estão plantados aí uns cinco anos. Esse aqui já tem uns seis anos. É. Esses pés são pequenos, tá? Mas já são produtores e produzem bem. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Como vocês podem ver, não é um pé grande, né? Mas é um pé produtor. Ele tá sem flor agora. Mas a gente vai vir aqui na época da floração. E quando ele estiver carregado. E quando a lixia também estiver carregada, nós vamos passar aqui. Pra mostrar mais pra vocês. Mas é pra vocês terem uma ideia. de como é uma plantação aqui de achachairu, aqui no Vale do Ribeira. E pra quem tiver curiosidade, vem conhecer. Vem ver como é tudo bonitinho, organizado. O Nena é muito caprichoso. Né, Nena? Nena. Nena. Tá bom, pessoal? Muitos meses depois... Olá, pessoal. Voltamos no sítio do Nena. Fala oi, Nena. Hoje, depois de três meses, né, Nena? Que a gente retorna pra pegar o pilinute e mostrar pra vocês, tá? Então, vamos seguindo pra vocês poderem conhecer a pilinute. Bom, pessoal, a gente tá chegando aqui perto da pilinute. Hoje, nós vamos tirar o fruto, pra vocês verem um pouquinho. E a gente vai poder ensinar pra vocês como consumir, tá? Porque existem duas formas de consumir a pilinute. Tanto ela in natura quanto cozida, tá bom? E nós vamos falar mais um pouquinho. Estamos chegando na pilinute. Aquela ali é uma castanha pilinute. Como eu disse antes, a pilinute precisa de macho e fêmea pra sua reprodução. Então, aqui nesse sítio possuem oito pés, tá? O Nena vai agora tirar a castanha aqui pra gente, né, Nena? Sem dó? Sem dó. Então, tá bom. Vamos lá. Tira aí a castanha, Nena. Pra mostrar pro pessoal. A Gabi vai pegar. Uma castanha pilinute. Ela é uma castanha muito especial. E ela no mercado, ela tem mais valor devido a seus nutrientes do que a macadâmia, tá? Mesmo porque ela, a gente pode consumir ela in natura, como castanha. Então, o aproveitamento dela é maior, tá bom? A gente vai falar mais dela agora. Bom, pessoal. Essa daqui é a pilinute. Como vocês podem ver, é uma castanha muito grande, né? Ela é maior que uma macadâmia, também por isso do seu valor agregado alto. Existem pouquíssimas árvores plantadas aqui no Brasil. Inclusive dessa espécie, porque ela é maior, certo? Por conta da sua domesticação. Então, o ideal é que você consuma ela mais pretinha. Como vocês podem ver, ela ainda não tá totalmente pronta pro seu consumo. Mas a gente pode estar cozinhando essa castanha e também comendo ela in natura, tá? É muito saborosa. Tem várias propriedades. E quem tiver a oportunidade e a chance de algum dia poder consumir a pilinute, eu aconselho que vale muito a pena. Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa série falando do pilinute. Então, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e deixe seu like e comentários também, que a gente gosta de comentários. E agora, na próxima, nós vamos falar um pouquinho mais da amora paquistanesa, que também é uma amora que tá sendo conhecida agora no Brasil e que eu acredito que quem gostou dessa série também vai curtir bastante. Então, bora com a gente pro próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho